tem gente que entrou na Arena Mais Desate Paulo, o cara não tinha condição, cara o cara não tinha condição nenhuma o cara foi e fez acontecer aí o cara me manda o depoimento tem vários por aí que vocês vêm cara, você mudou a minha vida, sabe o que o cara fez? ele pegou a Arena Mais Desate pegou emprestado o cartão da irmã isso é um caso, pegou emprestado o cartão da irmã aí terminou a Arena Mais Desate não conseguiu pagar o cartão da irmã foi lá, sentou, conversou com ela, falou meu, pegou, você pode pagar? eu vou tentar pagar aí o que aconteceu? passou um tempo estudou, 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 pegou mil reais pegou mil reais de alguma outra pessoa desses mil reais, ela fez dez mil reais mais de cinco vezes mudou o jogo dela a mente ficou aliviada, pagou a irmã tinha o dinheiro já pra começar a fazer, e o que é legal? esse cara é uma classe média muito baixa então, se o cara faz dois mil, três mil reais por mês é muito mais do que ele ganha mudou a vida do cara mas não tinha dinheiro fez na condição que tinha talvez não estava preparado psicologicamente porque tinha que pagar as contas e como que ia estudar e fazer o negócio acontecer mas fez deu os pulos dele foi e fez agora, você vê outros aí que tem dinheiro guardado e faz arena faz mais do exato mas não lê o livro você indica você vai ver lá eu pego o e-mail às vezes da galera eu pego o nome da galera e entro lá só por curiosidade esse cara tá fazendo essa pergunta eu tinha que olhar cara, eu olho o cara absurdo eu comento com o Matheus eu falo Matheus, esse cara entrou aqui há seis meses olha aí não assistiu todas as aulas olha a pergunta do cara tem um monte por quê? tá acomodado? não tá com foco? não tá com determinação? depois chora e aí, sabe qual que é o mais interessante? que ele não vai bem no day trade ele não vai bem na vida, cara na vida na vida ele não vai bem nos negócios na formação de patrimônio dele ele não vai bem em nada por quê? porque se ele é ruim numa coisa ele é ruim em tudo, cara se ele é ruim nos negócios é, a maioria das pessoas quando o cara é ruim como o esposo ele é ruim como o pai ele é ruim como o filho a maioria das pessoas não dá o seu máximo em questões ao redor que foi o item lá o passo 1 do merecimento que eu falei com você absurdo então é muito louco se você não paga o preço, cara você não paga o preço como que você paga o preço? na condição que você tá na forma que você tá no tempo que você tem na idade que você tá e não importa é como você tá hoje nas condições que você tem hoje faça acontecer, meu irmão não é porque não tem dinheiro para, isso é desculpa não é porque não tem conhecimento para, isso é desculpa tá tudo aí ou seja, o que garante a tua vitória é você ter clareza do que você quer é você é é pegar os recursos que você tem financeiros e de conhecimento e amparado naquilo que você tem você dá o seu melhor dá o seu máximo para você ir para o seu próximo nível e com muita determinação com muita motivação porque a motivação você precisa para isso né e aí que tá você tem que fazer por merecer que é o que você fala o cara às vezes até compra mas não estuda ele quer porque ele tá olhando só para o resultado para a porcaria do resultado quando o resultado é uma consequência do que ele faz ao longo da jornada exato né quando se fala de felicidade muito assim a felicidade cara não tá na 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 chegada a felicidade tá em tudo que você conquista durante a jornada o que você vai lembrar Herman hoje assim como eu nas minhas conquistas né que nem por exemplo não é o o teu financeiro mas você começa a lembrar de tudo que você fez para ter esse financeiro é isso que vai te gerar dopamina ali para você ir do seu próximo nível e a maioria das pessoas com mentalidade limitada pensa foca só no resultado Paulo quer ver uma quer ver uma mentalidade da pobreza isso é a mentalidade da escassez é o seguinte o cara me manda mensagem já aconteceu várias vezes tá e pessoas diferentes ele manda mensagem e fala cara você é tão assertivo assim por que você só faz 5 mil por dia juro para você eu digo é é impressionante cara sério é verdade por que você não alavanca mais aí você vai ver falta de merecimento escassez ganância para caraca falta de ter com certeza nunca conquistou nada na vida com esse pensamento então você começa a mapear aquela pessoa você fala caraca dificilmente esse cara vai ganhar dinheiro e vai ter consistência em ganhos não só no day trade mas em tudo que ele fizer nessa vida vai ser um miserável a vida inteira se ele não mudar o mindset dele e é incrível que no fundo Herman né às vezes até a gente acha que o cara tá vamos dizer assim o que eu quero dizer é o seguinte quando o cara questiona tudo isso aí nessa profundidade na realidade eu tô pensando comigo agora que a intenção não é prejudicar você ou derrubar você mas na realidade o que ele tá buscando é um argumento sólido pra ele não acreditar naquilo e não pegar aquela oportunidade você entendeu tipo assim quando ele te questiona isso quer dizer ele não te conhece o que você vai responder mas tipo assim quando o cara busca essa evidência no fundo ele tá querendo que você fale uma palavra isso é um alívio pra ele justificar não tá ali e não crescer quer ver uma pergunta clássica quer ver uma pergunta clássica cara quanto tempo é o seu curso do zero a treino eu já tô na arena tá vou fazer o do zero a treino cara dois meses você vai fazer o curso então no terceiro mês já tô ganhando dinheiro é assim que ele fala sabe o que eu falo eu falo muitas vezes já falei nos stories falei cara não faz meu curso não pede reembolso da arena sai daqui não é pra você não sai daqui cara ou você ajusta o seu pensamento simples assim por quê lógica escassez ele quer uma confirmação de um terceiro de que ele vai ter resultado não é isso a confirmação tá dentro dele mesmo cara essa que é a grande sacada existem vários alunos cara vários sei lá eu tenho mais de seis mil alunos aí vários que eu olhava assim já falei pra eles inclusive olhava assim e falava putz esse cara não vai dar nada só que o cara eu não conhecia tô no online com ele o que que acontece é um cara focado determinado e o cara vai e faz acontecer cara aí tem outros que eu falo meu esse cara gente boa pra cara esse cara que vai arrebentar não tem foco não tem determinação e morre pelo caminho e morre pelo caminho